Para falar favorável, deputado Domingos Sávio. Senhor Presidente, colegas parlamentares, primeiro, cumprimentar o deputado Heysen pelo brilhante relatório, pelo projeto de alto nível e trazer alguns esclarecimentos. Eu diria que nem tanto para os colegas parlamentares, que eu não tenho dúvida, uma matéria que já se debate há tantos anos, os senhores já dominam bem. Mas para todos que nos acompanham e para alguns que possam ter alguma dúvida sobre isso, primeiro, 90% da soja, do milho, do algodão e, consequentemente, da cadeia produtiva da carne, do leite, tem a presença de transgênico. Isso pode ser algum assombro, algum risco para a saúde do cidadão? Eu digo com muita segurança que não. Primeiro, porque isso não é algo que está se inventando agora. Eu vou voltar na história. E quem quer construir um futuro melhor não pode ignorar a história. Na década de 50, chegou no Brasil o milho híbrido. Milho híbrido. Eu nasci na roça. Eu ainda vivi no interior, na década de 60, vendo meu pai plantar o milho que ele próprio colhia. Não havia milho híbrido disponível. Milho híbrido nada mais é do que o cruzamento de duas sementes para produzir uma semente mais eficaz, mais produtiva. Naquela época, quem era contra, quem não queria ver aquela semente ser disseminada no Brasil, dizia que o milho híbrido ia dar câncer no povo. O milho híbrido matou a fome do povo brasileiro. O milho híbrido, não só aqui, mas no mundo inteiro, foi o início de uma revolução em que a tecnologia e a pesquisa fez ter alimento com fartura. Este trabalho de estudo da genética é a serviço do ser humano e da saúde. Por exemplo, você desenvolve uma soja geneticamente modificada que é resistente a uma praga e aí não precisa de usar agrotóxico na soja. Portanto, o que nós estamos votando aqui é apenas regulamentar, e é algo importante, que o consumidor saiba que tem transgênico. A partir de 1%, traços, 1% de transgênico naquele alimento, já virá no rótulo dizendo que tem. Ora, isso é excelente. E vem alguns dizer que nós queremos enganar o consumidor. Pelo contrário, garantir o direito do consumidor de ser informado e garantir o produtor brasileiro de produzir com eficiência, de ser competitivo. É esse o país para desenvolver. Agora, tem aquela turminha que joga para a plateia e traz aqui uma mentira repetida de que o transgênico vai matar as pessoas, de que nós queremos esconder no rótulo, que queremos tirar um símbolo, um símbolo que passa uma ideia de terror. Querem colocar lá um T, parecendo que aquilo é tóxico, para passar uma ideia de terror para as pessoas. Serviço de quem, eu não sei. Mas deve ser daqueles que não querem que a agricultura... Incluir, presidente? Deve ser a serviço daqueles. Que não querem que a agricultura desenvolva no Brasil. Porque é claro que tem aqueles que não querem que a agricultura desenvolva. Não conhece a realidade de quem luta no campo produzindo alimentos e não sabe que todo ser humano precisa de alimento. Portanto, eu defendo o meio rural, mas eu defendo cada cidadão que me acompanha. Eu não conheço até hoje ninguém que sobreviva sem se alimentar. Portanto, nós somos a favor do projeto. Muito obrigado.